A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Bem, gente, eu estou aqui com a Kaminsky Avalca, uma empresa de consultoria empresarial, e ao meu lado o diretor executivo da Kaminsky Avalca, Alexander Avalca. Alexander Avalca, nós vamos conversar hoje, primeiramente, agradecer a sua presença aqui novamente para a gente dar dica para os empresários. Eu gostaria que você comentasse sobre esse mercado, como a gente estava falando agora, mercado sangrento, que está todo mundo vendendo preço, brigando por quem vende mais barato, parece que perdeu a noção da qualidade, da relação custo-benefício. Explica para a gente. Oi, Alexandre, boa tarde, tudo bem com todo mundo? Na verdade, a gente precisa entender o porquê desse mercado sangrento. O número de empresas que abrem no Brasil hoje está cada vez maior. Para você ter uma ideia, no ano passado, no Brasil, foram abertas mais de um milhão de empresas. Então, mais um milhão de CNPJs que foram abertos no ano passado, isso é considerado as empresas mais informais. Isso leva a uma competição cada vez mais sangrenta, realmente, que a gente chama de preços. Imagina que eu tenho um produto ali, eu estou vendendo o meu produto, vem um concorrente e quer competir comigo. Ele abaixa o preço. O que eu vou fazer? Qual é a forma mais comum das empresas reagirem hoje? Vamos abaixar o preço também e competir com ele. A gente vai ganhar no preço. Isso vai levando a uma competição, a uma guerra, realmente, onde as duas empresas, em um determinado momento, vão acabar fechando as portas, porque a margem de contribuição delas vai ser cada vez menor. Então, a gente sempre destaca na questão do conceito que a empresa quer passar para o seu consumidor. E, principalmente, na questão de diferenciação e inovação. É muito comum os empresários hoje, pequenas empresas, acharem que inovação tem que vir de grandes empresas, quando, na verdade, não é. Muito pelo contrário. A gente vê casos no Brasil inteiro de pequenas empresas que acabam inovando, realmente. Aqui em Curitiba, a gente tem um exemplo bem claro do Valdir Pipoqueiro, que é um pipoqueiro lá da Praça Tiradentes, que inovou, fez alguns diferenciais e hoje já foi na Ana Maria Braga, já saiu em pequenas empresas, grandes negócios. Então, a gente quer trazer esse conceito, realmente, para um empreendedor pequeno, que ele pode, realmente, inovar e diferenciar. A principal pergunta é como a gente faz isso. É difícil você parar e como fazer isso. Então, tem algumas técnicas que a pessoa consegue achar no próprio internet, no próprio Google, técnicas de inovação, de criatividade e tudo mais. A gente, na Camisca Valca, tem alguns treinamentos, inclusive, para quem quiser entrar no site, a gente vai fazer um treinamento sobre inovação no dia 3 e 4 de novembro agora. Já que a gente está falando de inovação, a gente tem um formato diferente de treinamento, de investimento também. Quem quiser e tiver interesse em conhecer um pouco mais, entre no site que vai ver as formas diferentes que o pessoal que está assistindo o programa tem para fazer o investimento. E lá a gente vai colocar na prática, realmente, como inovar. A gente não vai ficar falando de conceitos de inovação e nem nada. A gente vai falar, na prática, como que a sua empresa vai inovar. Independente do setor, independente do tamanho, a gente ensina como a empresa deve inovar. E é visto por todos nós hoje essa loucura, essa busca, essa guerra. E quem se envolver dentro dessa guerra vai arranjar um fator complicador muito pesado. Porque você está viciando o seu consumidor, o consumidor, o seu cliente, em brigar por preço. Ou seja, você não vai fidelizar. O dia que você não tiver o desconto, que você não fizer mais barato, esse cliente não volta para você. Por isso que eu continuo falando. Nós temos que brigar pela fidelização. Fidelizar o cliente é a melhor coisa que existe. Levando qualidade, mostrando para ele que se ele está pagando um pouquinho mais, é porque tem que pagar. Não tem como. Eu canso de dizer, é meio pejorativo, mas tem que falar. Não tem como comer caviar a preço de prato feito. Não tem como comer caviar a preço de feijão com arroz. Não tem, gente. Está entendendo? Pode ser que caviar não seja tão gostoso quanto vale. Mas é um peixe que está a 10 mil metros de profundidade no mar, mais de lado do mundo, no mar Cáspio. Então, as ovas são retiradas lá. O cara tem que descer a 10 mil metros. Por isso que custa caro. Se é gostoso ou não, ninguém sabe. Mas é uma coisa que custa caro. Por quê? Para buscar esse peixe lá embaixo. Então, o que custa barato? Não é que não tenha qualidade. Simplesmente é mais fácil de se encontrar. A gente até faz uma pergunta de provocação para o pessoal, que é a seguinte. Se coloque no lugar do seu cliente. Qual seria a primeira empresa que entraria na cabeça dele quando se trata de inovação e qualidade? Será que vai ser a sua? Então, faça essa pergunta e veja se a resposta vai ser a sua empresa ou qualquer outra que até você mesmo já conhece. Com certeza. Muito obrigado, Alexandre. A semana que vem a gente vem com mais uma dica para você que está nos assistindo, porque é importante você saber. Eu gostaria da data do curso. Vamos lá. Curso de inovação. 3 e 4 de novembro, das 19h até as 21h45. A informação de investimento para o pessoal do programa Arte de Fazer Amigos tem uma condição especial que vocês encontram ali no site. Então, está bom. O site está no seu vídeo. Basta você ligar, entrar em contato e participar do curso. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Sato Funilaria Express. Pintura com 3 anos de garantia. Martelinho de ouro. Profissionais altamente qualificados. Espelhamento com 1 ano de garantia. E toda a linha de acessórios. Defletores, frisos, spoilers, protetores de para-choque com 5 anos de garantia. E agora, carro reserva com 50% de desconto. Conforto, segurança, proteção e acabamento de classe é aqui. Sato Funilaria Express. Avenida Kennedy 1851. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Pneus e serviços. Toda a linha de pneus Michelin para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Serviços de balanceamento estático e dinâmico. Geometria computadorizada. Suspensão, disco e pastilha de freio. Sistema de direção. Conserto e pintura de rodas de liga leve. Centro Automotivo Ingo Hoffman. Pneus e serviços. Em frente ao Shopping Bariguí. No Ecoville. Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contábil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. Miami, um sonho agora ao seu alcance. Compre aqui no Brasil, com segurança e privacidade, lindos imóveis em Miami e Orlando, próximo aos parques da Disney, com preços incríveis. Imóveis que podem ser adquiridos hoje por até um terço do seu valor original, mobiliados ou não, e com possibilidade de financiamento de até 30 anos. Aproveite esta oportunidade para investir com alta rentabilidade, proporcionando incomparável lazer a você e sua família. Não perca tempo, marque sua visita ou nós vamos até você. Brás Invest usa o melhor investimento em Miami. Saúde e respeito com seu corpo? Nereida Estética. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada